Uma boa mesa tem que ter azeite guaceira, a combinação ideal para todos os pratos. Sutil e perfumado vai agradar todos os paladares. Azeite guaceira, dos melhores olivais portugueses para a sua família. Grupo SCN, um mundo de audiência. Onze horas e dez minutos, bom dia! Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso SCN Esportes Notícias. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro de 2015. Você já se acostumou nessa semana, estamos aqui nos nossos estúdios. Nosso estúdio é convidado aqui no Reciso de Exposições José Rosso. E hoje recebendo duas visitas mais do que ilustres, né? Dois deputados, estadual e federal, pelo PR. Deputado federal Milton Monte e o deputado estadual, nosso amigo santacruzense, Ricardo Madalena. Primeiramente, deputado Milton, bom dia! Obrigado aí pela visita que nos estuda na nossa TV SCN. Eu que quero agradecer, Claudinho, a oportunidade de estar aqui conversando com a população de Santa Cruz do Rio Pardo e também da região que está nos vendo nesse momento. Dizer que é uma alegria estar aqui junto com o Ricardo Madalena, nosso deputado estadual e representante desta região da Assembleia de São Paulo. E também dizer a alegria de estar na festa. Te dei o dia hoje para ficar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Vou ficar até a noite, evidentemente, porque sei que a festa está bombando. Então, os meus parabéns ao prefeito Otacílio, aos patrocinadores, organizadores, às pessoas que estão fazendo esta festa maravilhosa no aniversário de Santa Cruz. E parabéns! Um feliz aniversário à cidade e à tua população. Ricardo Madalena, bom dia. Obrigado pela presença. Também é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Dessa vez nos improvisados estúdios da TV SCN. Você está sempre no nosso estúdio principal. E o Mil diz que a festa está bombando. Você está aqui desde terça-feira. Está bombando mesmo, Ricardo? Com certeza, Claudinho. Meu bom dia a todos os pessoal que nos assistem aí em casa. Para a gente é motivo de alegria. Hoje está recebendo o deputado Milton Monte. Um grande amigo, um velho parceiro aqui. Velho não, né? Não posso falar velho, né? Tem uma amizade. Mas os cabelos brancos não tem jeito. O tempo passa. Mas para a gente é muito gratificante hoje estar aqui com o Milton. E é uma festa bonita, boa, né? Nós estamos aqui desde terça-feira, casa cheia, portões abertos. E parabenizar o Otacílio, né? Esse prefeito que tem feito muito por nossa cidade. Legal. Milton, antes da gente falar da festa, falar um pouquinho de 2016, creio que o senhor fizesse um balanço aí do seu trabalho no Congresso do ano 2015, avaliação política que o senhor faz do país, um ano tumultuado na nossa política nacional, no deputado. Primeiro eu quero dizer do meu compromisso com Santa Cruz do Rio Pardo, a parceria com o Ricardo Madalena. Nós fizemos a destinação de 750 mil reais para a infraestrutura no ano passado. No outro ano já fizemos 300 mil para Santa Casa, fizemos 300 mil para áreas de esportes, 600 mil outra vez para a infraestrutura, enfim, arquibancada. Não vai dar tempo, Ana, temos 15 minutos, não vai dar tempo. Nós temos um trabalho muito grande feito pela cidade e eu quero dizer o seguinte, eu me sinto em casa. Eu estou aqui junto com os meus amigos e essa é a minha segunda casa, pode ter certeza disso. Então, um balanço do que fizemos e o balanço das questões nacionais, das questões econômicas do ano passado. Tivemos um ano de 2015 muito difícil, um ano de muita movimentação no Congresso Nacional, inclusive a nossa atividade lá aumentou muito, a nossa presença em Brasília foi muito requisitada, muito mais do que em outros anos, isso muitas vezes impossibilitando que a gente pudesse visitar mais a região. Mas é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso e nós vimos a situação econômica se agravar e isso nos traz preocupação. Temos lá em debate a permanência do presidente da Câmara ou não, Eduardo Cunha, que eu acho que ele não fica, não tem condições políticas de continuar. A questão do impeachment da presidente Dilma, que deu uma arrefecida, mas vai ser discutido e vai ser votado pelo Congresso neste ano de 2016. A situação do desemprego começa a preocupar as pessoas, o baixo crescimento econômico, nós temos muitas questões importantes e que nós temos que dar a nossa contribuição, a nossa responsabilidade para poder fazer com que o país melhore. Tudo o que nós estamos fazendo lá é pensando na nossa região, nas pessoas que nos ajudaram, pensando em Santa Cruz do Rio Pardo, em conseguir recursos para a cidade, para a população. Estamos lá pensando em melhorar o país, ajudar o Brasil a crescer e se desenvolver. Então, todo o voto que nós damos, toda a atitude que tomamos, tem essas premissas. Ajudar o país, ajudar São Paulo, ajudar Santa Cruz do Rio Pardo, ajudar a região. E é o que nós vamos fazer neste ano agora de 2016. Deputado, o senhor disse aí durante a resposta que acha que o Eduardo Cunha não fica. Vendo os bastidores, o senhor chega a essa conclusão. Qual que é a sua opinião? Deveria ficar ou não? Não, não pode ficar. Inclusive, ele deveria ter saído antes. É uma questão de foro pessoal, a pessoa renunciar ou não. É uma questão de cada um. Mas, eu acredito que seria mais eficaz, inclusive por transcorrer do processo de cassação, se ele tivesse saído dos holofotes, como a gente costuma dizer lá em Brasília. A insistência de permanecer na presidência, as atitudes tomadas agora nesses últimos tempos, elas, na verdade, prejudicaram mais do que ajudaram na condução do processo. Então, não há condições políticas para isso. Ele vai tentar se segurar ao máximo, mas é inevitável que isso seja votado no plenário. E eu acho que em março, mais tardar, abril, o processo será votado no plenário. E, pelo que vejo, não há mínima chance de uma absolvição. Em relação ao impeachment da presidente Dilma, qual que é a opinião do deputado federal Milton Monte? O impeachment da presidente Dilma, como precisa de um quórum qualificadíssimo, né? Nós precisamos ter 342 deputados apoiando o impeachment. Eu não saberia dizer, nesse momento, se ele acontecerá ou não. Eu até imagino que nós tenhamos um número de votos maior para o impeachment do que contra o impeachment. Mas não adianta ser maior. É preciso ter 342. Então, para dar um exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos, nós somos 513, que a gente tenha 300 votos pelo impeachment e 200 contra o impeachment. O impeachment não acontece, mesmo com 300 votos, porque é um quórum qualificado. Então, é muito difícil dizer o que vai acontecer, mas o processo vai andar no Congresso Nacional e o ambiente político também, a participação da população, dos agentes econômicos, vai pautar esse assunto. Então, é muito prematuro, dizemos, de um resultado. Mas a discussão acontecerá, isso é bom. É bom que aconteça no Congresso, que o Congresso Nacional discuta alternativas para que o país possa sair dessa crise. Deputado, a gente vê a maior parte das previsões de economistas, de especialistas políticos, previsões pessimistas para esse ano de 2016. E o deputado federal Milton Monte, qual que é a previsão que o senhor faz? Como que o senhor acredita que será economicamente e politicamente esse ano de 2016? E o que precisa acontecer para que essas previsões catastróficas, digamos assim, não aconteçam? Eu não diria que são catastróficas, mas nós vamos ter ainda um ano difícil na área política e vamos ter um ano difícil na área econômica. Além do que nós vamos ter eleições municipais. E nós não podemos deixar que as eleições municipais sejam contaminadas pelas questões nacionais. Nós temos que separar, porque você tem, muitas vezes, um bom administrador, um prefeito que está realizando, que está sofrendo por conta da crise econômica, ele está pagando preço pela queda da arrecadação e, muitas vezes, a população acaba descontando no voto, na hora do voto, no prefeito e no vereador, uma questão que o prefeito e o vereador não têm culpa. Então, eu quero deixar essa mensagem. Não vamos descontar no prefeito e nem no vereador uma coisa que eles não têm responsabilidade. A crise existe. Nós temos perspectivas que não são positivas. Mas eu queria dizer, Claudinho, que mesmo tendo uma perspectiva não muito positiva, nós não podemos desanimar, nós não podemos entregar os pontos, nós não podemos desistir. Eu sou um otimista. Dentro de toda a confusão que nós estamos vendo, eu ainda mantenho o otimismo, mantenho o meu trabalho, mantenho a minha determinação em procurar ajudar o país a ir para frente. Porque isso já está difícil. E a gente também só começar a falar que está difícil, está ruim, está ruim, está ruim, aí fica pior. Então, está difícil sim, mas vamos continuar pensando em melhorar e é assim que a gente tem que desenvolver o nosso trabalho, pelo menos, Claudinho, essa é a minha opinião, pessoal. Deputado Milton Monte, nosso deputado estadual Ricardo Madalena está terminando seu primeiro ano como deputado. Trabalhou direitinho o nosso Ricardo, teve que dar algum puxão de orelha nele? O Ricardo trabalhou muito bem antes de ser deputado, tanto que a conquista da vaga na Assembleia de São Paulo é fruto do trabalho realizado e está trabalhando também com muita determinação e com muito afinco agora no seu primeiro mandato. Evidentemente, dentro dessas circunstâncias que eu acabei de dizer aqui, com poucos recursos, o governo cortando recursos, cortando investimentos, mas ele está cumprindo com sua função, está sendo um deputado muito atuante, presente na vida da região, aqui de Santa Cruz, de Ourinhos, enfim, de todas as cidades e isso é uma característica que o Ricardo já tinha, inclusive, antes mesmo de ser deputado. E está mais acentuado ainda agora e tenho certeza que a região toda conta hoje com um representante legítimo, trabalhador, dedicado e que vai trazer, sem dúvida, ao longo do seu mandato, muitos benefícios para todos nós. Ricardo, seu ano de 2015, claro, você trabalhou bastante, mas seus dois carros-chefes foram a Raposo Tavares e a Pílula do Câncer. E esse 2016, sua expectativa, Ricardo? Olha, eu acho a expectativa muito boa para este ano, porque segundo o governo, vamos colher os frutos da Raposo, que diz que este ano o governo vai fazer melhorias na Raposo, não é a duplicação em si, que é o que nós queremos, mas ele prometeu este ano dar início às obras de recuperação. Então, estamos aguardando que isso ocorra dentro desses meses agora, que essa é a palavra do governador de São Paulo, que amanhã vai estar em Ipausul, que já vai ser um motivo de cobrança no palanque, junto ao governo lá de São Paulo. E também a Pílula do Câncer, a fosfoetalonamina. Nós vemos um avanço muito grande, até por parte do governo de São Paulo, que na data de hoje o pessoal está definindo o laboratório em cravinhos, para estar fazendo, fabricando a pílula, para testar em 210 pacientes. Logo, logo já começa a recrutar esses pacientes na cidade de São Paulo. Estou vendo se Ourinhos a gente consegue, o Hospital de Oncologia, Monzilo de Ourinhos, introduzir ele também, se ele estiver cumprindo os pré-requisitos, para que faça os testes também aqui na nossa região. Então, São Paulo e Ourinhos, e lutar muito por nós, pela nossa região, como o Milton falou. Nós vivemos num momento de crise no país, no Brasil, que está passando no estado de São Paulo, com corte de orçamento, mas nem por isso nós não podemos deixar de estar lutando para conseguir algo mais, tentar fazer a diferença. Nós, parlamentares, e principalmente a nossa região, que ficou muito tempo sem deputado estadual. Federal, não posso dizer que o Milton parece que é da região, de tanto que atua aqui conosco. E agora, com o deputado estadual, a gente lutando muito por esta região, por nossa cidade e por nossa terra. Tem uma agenda hoje com o Ricardo de Santa Cruz, com certeza, com o Milton Monte, né, Ricardo? Acredito que vai receber muitos pedidos, deputado, hoje? Com certeza. Ele já trouxe um balaio, não é chapéu, não. É de balaio. Tá certo. Tá joia, claro. Agora, Milton, precisamos liberar, vocês têm outro compromisso. Só para terminar, você não poderia ficar de fora dessa festa, né? Essa festa que deixou de ser uma festa só de Santa Cruz, cresceu demais, não, deputado Milton? Olha, a festa é uma festa regional, sem dúvida. Eu que estive nos últimos anos aqui, estou vendo que a cada ano a festa cresce, né? Está mais organizada, as coisas são feitas com mais cuidado, com mais zelo, e pensando especialmente na população. Não é fácil. Eu ando pelo estado de São Paulo todo, ando aqui pela região, conheço muitas festas, não é fácil uma festa de portões abertos, como acontece aqui. Especialmente uma festa com os shows cabeceira. Só tem show de primeira linha sendo apresentado à população. Então, eu dou o meu testemunho, porque eu conheço isso, sei como é difícil você fazer uma festa de portões abertos com atrações tão importantes como já se apresentaram aqui nesses dias, e vão se apresentar até no domingo. Então, mais uma vez, os meus cumprimentos ao prefeito Otacílio, que faz um grande trabalho na cidade. também as pessoas que organizaram a festa, as pessoas que estão patrocinando, vários patrocinadores, várias empresas, pessoas particulares que ajudam comprando camarote. Enfim, a festa é um conjunto e um esforço de muitas pessoas. Mas vocês estão de parabéns pelo aquilo que vocês estão fazendo aqui. Santa Cruz do Rio Pardo está de parabéns, não só pela festa, mas também pelo seu aniversário. Então, fica aqui os meus cumprimentos de parabéns para a cidade e para toda a população. Deputado, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado aí por, a gente sabe, da agenda apertada para arrumar um espacinho para vir bater um papo com a gente aqui. Obrigado realmente, Santa Cruz agradece. Prazer é nosso. Santa Cruz agradece o trabalho que o senhor tem feito aí pela gente. Obrigado, até a próxima. Um abração. Ricardo, obrigado, até a próxima. Um grande abraço e à noite estamos firme e forte aqui. Intervalo, a gente volta já. Leia o SCN Notícias, jornalismo inovador independente, toda semana pra você.